Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus, o nosso Mestre, o Divino Condutor de nossas vidas, possam nos envolver. Depois dessa prece tão bonita, na voz tão bonita de Tiago, formamos essa egrégora. Olha, tá tão bom que até um ventinho tá vindo agora, eu acho que é por causa desse momento. Então, vamos iniciar. O tema de hoje, sugerido pela minha querida Kemi, seria Conflitos do Coração. Então, vamos começar refletindo que nós espíritos, por sermos filhos de Deus, criados por Deus, nós temos uma alma ética. A nossa alma, ela não é moral, porque a moral, ela se modifica, conforme a cultura, a sociedade, o tempo, conforme o contexto sócio-histórico. A alma é, em essência, a ética. E a ética inscrita na alma é a ética de Deus, do nosso Pai, daquele que nos criou, que criou os nossos espíritos. Então, todas as vezes que nós caminhamos pelo mundo, usando da nossa liberdade, das nossas possibilidades, a composturas antiéticas, desvinculadas à lei divina, a essência da lei de amor, nós estamos em conflito. Nós estamos essencialmente em conflito com, olha o plenagem, né? Essencialmente em conflito com a nossa essência. Então, a base do conflito é essa. É porque nós fazemos escolhas, nós nos equivocamos, nós nos desviamos dessa essência amorosa. E aí ocorrem os desdobramentos. A gente já inicia fazendo esse preâmbulo, mas a gente vai pedir ajuda à Joana de Ângeles, à benfeitora querida, no livro Momentos de Consciência, pela psicografia de Divaldo, quando ela vai dizer assim, Nos alicerces do inconsciente, dormem todos os processos da evolução, antropológica e às aquisições e também às aquisições psicológicas do ser em forma de experiências vividas. Então, vamos explicar. Como nós somos espíritos imortais, nós interexistimos entre sucessivas existências aqui na Terra e o mundo espiritual. E também, não apenas aqui na Terra. Nós somos muito velhos, já caminhamos, inclusive, por outros orbes. Na verdade, nós somos seres interplanetários, porque o Espírito sopra onde quer. Ou seja, o Espírito vai nascer e renascer onde ele tem melhores condições de aprendizagem. Então, nos nossos processos existenciais, na evolução antropológica do nosso ser, nós passamos por experiências que vão ficando arquivadas no nosso espírito. E aí, a gente vai trazer aqui um conceito de inconsciente. Então, eu sou psicóloga Jungian também. Então, o que acontece? Quando a gente vai falar dessa dimensão psicológica do ser numa perspectiva daqui da Terra, muitas pessoas entendem o inconsciente como algo da experiência pessoal aqui na existência. Mas Carl Gustav Jung, que é um psiquiatra suíço, ele deu conta, nos seus estudos e experiências, que nós temos um inconsciente pessoal e nós temos um inconsciente coletivo. Para nós espíritas, é muito mais fácil, não é? entendermos o que é o inconsciente coletivo. Inclusive, ampliar essa percepção. O inconsciente pessoal, ele é feito da história do nosso espírito aqui na Terra, na nossa atual existência, mas também das encarnações anteriores. Ou seja, cada um de nós traz um inconsciente muito mais amplo, muito mais profundo do que se pode imaginar, porque ele é formado da nossa evolução como espírito. Tudo o que fizemos nesta encarnação, tudo o que se nos ocorreu nessa existência e nas existências anteriores. Aquilo que fizemos de bom, de amoroso, de fraterno, constitui esse inconsciente. aquilo que fizemos de ruim, o mal que fizemos, os equívocos que cometemos, constitui esse inconsciente. O nosso inconsciente individual, de alma viajante, de espírito que peregrina. faz sentido até aqui? Balança só a cabecinha sem perguntar. E há um inconsciente coletivo, que também é mais compreensível para nós espíritas, porque o inconsciente coletivo diz respeito à nossa experiência de espíritos numa coletividade, numa humanidade. em vários tempos, em várias culturas, em várias histórias, inclusive em outros planetas. Então existe o inconsciente que nos constitui, que é muito mais amplo do que amplo e muito mais potente, e por assim ser até dominador, se estamos inconscientes e não buscamos nos conhecer, do que a visão materialista da conta. Então, Mário de Andrade, num dos seus versos, de forma intuitiva, porque os artistas, eles são muito intuitivos, não é? Ele vai dizer, sou 300, sou 350, mas um dia final encontrarei comigo mesmo. exatamente esse processo, essa multidão que nos habita, que é uma multidão da nossa caminhada pessoal, mas também da nossa caminhada coletiva enquanto humanidade. por que falar sobre isso é importante para o tema de hoje? Porque iniciamos o nosso encontro falando que em nossa estrutura psíquica, e quando falamos em psíquica, aqui no meio espírita, podemos dizer, na nossa estrutura espiritual, psique é espírito, na nossa alma, está inscrita a lei divina, a essência divina. Questão 621 do livro dos espíritos, onde está inscrita a lei de Deus na nossa consciência. Mas consciência nessa dimensão profunda. Então, aquilo que trazemos do nosso passado espiritual, do nosso passado espiritual, nesta e nas outras reencarnações, vão ser, e que está inconsciente, pode até estar em um certo nível de consciência, mas sobremaneira o que está inconsciente são memórias, são experiências, são vividos que vão nutrir, vão ser a base dos conflitos. Está sentido? É isso que Joana está dizendo aqui, ela vai dizer, então, toda vez que uma dessas experiências vividas não pôde ser assimilada por nós, assimilada quer dizer processada, e passou aos arquivos profundos, arquivos profundos, vamos entender como inconsciente, permanecerá como possibilidade de emergir do arcabouço onde dó, reaparecendo na feição de conflito, ela vai dizer, a prefeitura. Então, vamos conversar sobre isso, o que é uma experiência não assimilada. Vamos dar exemplo. se algo se me ocorreu aqui e eu consegui entender algo ruim, não foi bom, eu sofri, mas eu consegui entender, processar e dar um caminho como a água de um rio que passa. então eu assimilei isso, eu construí um sentido. Isso não vai ficar represado como uma memória nefasta não assimilada, como uma experiência não processada, como uma água de um pântano parada. então aquilo que eu não processei, que eu não assimilei, e aí Joana vai dizer e Jung também vai dizer, aquilo que eu não iluminei vira conflito. Porque vai constituir a nossa sombra, só que vai constituir a sombra, a sombra é o que está no inconsciente, é o que não se tornou luminoso, luminoso com ele. A sombra quando se torna, quando a gente dá conta dela, ela está luminosa, eu estou percebendo os meus complexos, os meus traumas, tornou-se luminoso. Agora eu preciso iluminar, processar, preciso trabalhar, fazer um bordado na minha alma, eu preciso trabalhar esse aspecto para que essa memória, essa experiência não torne minha alma conflituosa, para que eu seja um ser mais sereno, mais pacificado. Até aqui está tudo ok. então aquilo que eu desconheço sobre mim, não exatamente a memória do que aconteceu, porque o esquecimento, meus irmãos, ele é estruturante e necessário. Não brinque com as memórias, não mexa no vespeiro, não procure saber o que você não tem estrutura para saber. Se está no passado e aconteceu e pela misericórdia do pai você esqueceu, deixe quieto. Ah, porque se eu soubesse o que aconteceu, se eu fosse, ah, eu devia saber, né, porque aí ia ser mais fácil para mim. Não, meu amor, você ia enlouquecer. a sua mente iria desagregar, porque há fatos do nosso passado que são dificílimos de processar. Então, faz parte da terapêutica divina, do recomeço, da oportunidade, inclusive, de realinhamento e de reparação. Esqueci. Não adianta você querer saber o que você foi, não. Não foi coisa boa, não. Imagina que a gente ainda não é flor de se cheire. Vai procurar saber um século, dois séculos, que coisinha mais linda. Eu tenho certeza que você não vai gostar. então fique com o que você sabe. Trabalhe com as potências de agora. Além do mais, o passado, ele está na sua cara. É só você analisar. Quais são as suas dificuldades? Onde os conflitos da sua alma se manifestam? Quais as pessoas com as quais você tem grande dificuldade de relacionamento? Quais as circunstâncias que movimentam sua alma inquietando, inclusive excitando para as viciações? É seu passado, meu amor. Agora, se você quiser os detalhes, segure a onda. Importante a gente saber que o esquecimento é uma dádiva. é terapêutico e é estruturante. Então, quando lá na porta do oráculo de Delfos, Sócrates, ele vai dizer assim, está lá escrito no oráculo, na porta, né? Queres ser feliz? Conhece-te a ti mesmo. Não é a novela, não, minha gente. Não é a novela mexicana do nosso passado, não. reconhecer quais são os aspectos da nossa psique, do nosso inconsciente, a questão insombreados, trazer para um nível de consciência aquilo que a gente consegue trazer, iluminar, tornar luminoso e começar a trabalhar com isso, que a gente toma conhecimento. reconhecer quais são as nossas tendências e também nas sombras estão as nossas melhores possibilidades, porque nós somos esses seres contratórios ainda, luz e sombra, né? Tormentos e paz, assim, essas coisas todas nos habitam. Você corra desse povo que se diz anjo, que se diz já iluminado, que se diz muito pacificado, não é assim. Quanto mais você se conhece, mais inquieto você fica, porque você vai dar conta das questões que você precisa trabalhar. E aí é por isso que Jung fala da jornada heroica do espírito, do ser, que nós estamos numa jornada heroica, porque é um trabalho, é um bom combate. Na Bhagavata Gita, o livro sagrado dos Vedas, há uma batalha entre os curos e os pândalas. Os curos são os vícios, os pândalas são as virtudes. e no meio da batalha Arjuna, o homem, discípulo de Krishna, ele se recolhe em oração e inquieto percebendo a dimensão do conflito, ele ora Krishna perguntando como ele pode vencer essa guerra. como é que ele pode superar esses conflitos? Superar isso, não é? E aí Krishna responde, está tudo dentro de você. Então, os conflitos, eles dizem respeito àquelas dores, àquelas memórias, àqueles conflitos transatos do passado, tanto desta vida quanto de vidas anteriores, que nós ainda não conseguimos processar. Exemplo, imagine que numa vida anterior eu tive a oportunidade de nascer, de constituir uma família, filhos, companheira, companheiro, eu tinha um lar ornado de bênçãos, eu tinha grandes possibilidades de amor e de afeto, mas por não conseguir superar os meus conflitos, as minhas tendências ainda não iluminadas, eu desherdei dessa experiência familiar, eu abandonei aquelas criaturas que estavam sob minha tutela moral e afetiva, eu violei essa grande oportunidade. Passada essa experiência, eu dou conta do desvio, do desvio ético, e aí eu vou desenvolver uma consciência de culpa. Então, eu posso reencarnar trazendo, eu estou dando um exemplo, com uma consciência de culpa do esse abandono. Devido à minha incúria, à minha negligência, à minha falta de amor, aquelas criaturas que estavam sob minha tutela, elas sofreram muito, se desviaram, se perderam na vida. Então, eu trago essa culpa na minha alma. Eu trago essa culpa vinculada a um ato de desamor e de desamparo. Onde eu tinha que amparar, eu desamparei. E aí eu tenho inscrita na minha alma essa memória. Eu reencarno, eu estou esquecido. Esquecer não quer dizer superar, a experiência está lá. A alma está marcada, Joana de Angelis fala que é a marca moral, a marca ética. E aí eu reencarno e, lógico, via de consequência, eu vou sentir grande dificuldade de ser acolhido num grupo familiar. Eu vou me ver solitária, solitário. Eu vou tentar constituir uma família e não consigo. É como se a marca do desamparo me perseguisse. E aí a experiência atual que vem desde a infância, experiências de desamparo. Esse é um exemplo, tá? Vai fazer com que a nova personalidade, da nova experiência, da nova reencarnação, desenvolva um complexo, um complexo de desamparo, de rejeição. Qual a base disso? O ato anterior de rejeição. Eu rejeitei. Complexo de culpa, complexo de rejeição. Os dois complexos, esse termo complexo foi criado por Jung, quer dizer, um núcleo de energia psíquica ligada às experiências existenciais, principalmente experiências traumáticas e dolorosas. Na vida anterior fui eu que perpetrei o trauma, e aí o complexo de culpa. Na vida presente, eu sofri o desamparo, complexo de rejeição, porque o complexo de culpa ainda não tinha sido assimilado. E aí, como vão ser as minhas relações na vida adulta? Eu vou ser uma pessoa que está sempre criando conflito com as outras? Se por acaso eu imagino, conforme o meu olhar, o meu sentir, que a pessoa está me desamparando, não está me valorizando, você já viu gente assim? Que você passa por ela, mas você está ocupado, você está com várias coisas na cabeça, mas porque você não deu bom dia, a pessoa fica ressentida, é como se acionasse uma tecla dela. E que teclas são essas? Você desamparou, você não amou, então são as ideias centrais vinculadas aos complexos, você não amou, você desamparou, você não merece ser amado. E nessa vida, não foi amado, não foi amparado, é eu realmente, as pessoas não gostam de mim. E quando essa pessoa consegue constituir algum vínculo, ela pode cercar esse vínculo de tanta cobrança, de tanta dificuldade, gera tanto conflito, a pessoa, se a pessoa sai para trabalhar e não chega na hora, ah, você estava com outra pessoa, ela fica assim, sempre na expectativa que vai ser desamparada, que vai ser abandonada, são os complexos, e a relação vai ser conflituosa. Então veja, a forma como você se relaciona, ou seja, os conflitos que você vivencia nas suas relações, falam muito mais de você do que do outro, mas como a gente não se conhece, a gente não se analisa, a gente projeta a sombra no outro, então a gente faz assim, fulano não sabe amar, eu cuido tanto de fulano, eu faço tudo, eu me esforço, fulano, ele não sabe dar valor ao meu amor, eu estou falando de quem? De mim mesmo. a sombra está projetada no outro, o problema é o outro, o outro é que é errado, faz sentido? Então, quando você encontrar alguém e essa pessoa irritar muito você, mexer em muitas coisas no seu emocional, você sentir, olha, essa pessoa, não sei porquê, você está vendo, é você ali, é o fenômeno, fenômeno não, que não é fenômeno, é o mecanismo da projeção, você está projetando porque a sombra, mesmo não reconhecida, ela manifesta, então ela vai manifestar na forma como você vai se relacionar, então são vários conflitos que a gente pode provocar por causa desses complexos, dessas dessas dores da nossa alma, não acolhidas compassivamente, não analisadas, então, por exemplo, exemplo, esse é um exemplo real, eu estou tratando uma pessoa que ela foi diagnosticada com uma doença, essa doença é uma doença grave, mas ela foi feita uma cirurgia e ela ficou bem, e não tem mais resquício essa doença no corpo dela, mas esse fenômeno da doença no corpo engatilhou um complexo que ela tem, então, ela está apavorada, ela está com medo, ela está com medo de tomar remédio, ela está com medo de ir ao médico, porque ela tem medo de ouvir que ela não está mais curada, então, a vida dela está cercada pelo medo. Quando iniciamos o tratamento, foi enviada pelo psiquiatra, diagnóstico, transtorno de ansiedade generalizada, medicada, mas aí a gente começou a cuidar, e eu falei para ela, ela falou, qual a sua abordagem do seu trabalho basicamente com a psicologia analítica em um guiano? E ela disse, como é isso? Eu expliquei para ela, e assim, muito resistente, querendo manter o controle de tudo, controlar, inclusive, a forma como eu trabalho, controlar os médicos, controlar os remédios, porque está apavorada. E aí, então, a gente começa a acolhê-la, a agasalhá-la com amor. E aí, a gente pergunta, o que esse medo fala? O medo é o complexo, é a manifestação do complexo. Para onde esse medo vai? Em você. Que linguagem é essa? O medo está gerando muitos conflitos nela. Conflitos no trabalho, conflitos nas relações. Então, aquilo que eu manifesto de conflituoso fala mais de mim do que do outro. E aí, a gente deve olhar para essas questões. Por que eu tenho tanta dificuldade com esse tipo de coisa? Porque toda vez que eu estou nessa situação é difícil para mim. Então, antes de ficar analisando o outro, analise a si mesmo. Jesus ensinou sobre isso no Sermão do Monte. Ele disse, dá a outra, faz-se. Ou seja, compreende a condição do outro e ensinou também que a gente precisa se amar antes de amar ao outro e amar a Deus. Porque se a gente não se ama, a gente não consegue amar o outro. Nosso amor será sempre marcado pela projeção desses conflitos. Aquele que se conhece, ou seja, que está trabalhando para se conhecer, dar conta dessas questões que precisam ser trabalhadas, se torna mais amoroso, mais gentil, inclusive com os defeitos alheios. Quando você vê aquela pessoa, aquilo muito puritano, aquilo muito colocando regras para o outro, muito exigente, é uma pessoa que tem dificuldade de olhar para si mesma. A pessoa que já está olhando para si, a primeira coisa que ela faz é menos. Ela vai descendo, sabe, assim, ela, nossa, eu não sou tanto, eu sou isso, mas eu posso ser muito mais, mas eu estou aqui com minhas dores e com aquilo que eu já iluminei. Isso é espiritismo. O espiritismo é uma proposta psicológica. o Cristo esteve entre nós para se apresentar como o homem psicológico. Ele não se associou à política, a processos sociológicos, ele se apresentou como homem, como modelo, como padrão de ser totalmente iluminado. Então, a gente precisa pensar e sentir o Cristo como alguém que superou os seus conflitos e por isso está em sintonia com Deus, que se filiou a Deus. A gente precisa trazer o Cristo bem para perto, como ele se colocou, como homem, descalço, sentado do barco de Pedro, sentado, no meio dos sofredores, os sofredores na praia e ali ele conversando, a todos acolhendo. A gente precisa sentir e pensar o Cristo nas bodas de Canã, na generosidade de não permitir que a festa fosse estragada pela ausência do vinho. A gente precisa pensar um Cristo que abraça Maria de Magdala, escuta seus conflitos, escuta sem julgar e apresenta para ela uma proposta de auto-amor, de auto-compreensão, ajudando essa nossa irmã a se transformar no ser de luz que ela se transformou para a humanidade, porque todo ser que se ilumina é uma estrela que constela na humanidade inteira. Foi naquele dia que Jesus abraçou Madalena e cuidou dela, escutou seus conflitos sem julgamento, foi ali que começou a se estruturar aquela aquela que nós vamos conhecer como Teresa Dávila. O espírito de Teresa Dávila é o mesmo espírito de Maria Madalena. Uma conexão profunda com Cristo, Teresa Dávila tinha. E era ela que dizia, nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, só Deus, só Deus basta. Essa prece dela é extraordinária. Mas esse espírito que superou começou a trabalhar pela superação dos seus conflitos de forma mais consciente no encontro que teve com o mestre no século XX esteve entre nós. Se como Teresa Dávila ela reencarna numa beleza exuberante os cabelos ruivos numa caixa de um comerciante que tinha recursos judia. Mas isso foi ocultado. O pai dela fez de tudo para ocultar, para não serem perseguidos pela Inquisição. Aquela moça cortejada, aquela moça que era rica, ela fez a opção pelo Cristo e doou-se ao Cristo mas faltou doar-se ao mundo, doar-se à humanidade. E isso ela veio no século XX num corpo bem magrinho, numa jovem albanesa, sem grandes atributos físicos de beleza e trabalhou e se doou à humanidade durante toda a sua vida como aquela que conhecemos como Madre Teresa de Calcutá. E foi aquele encontro com Cristo que a fez tomar consciência que o projeto de felicidade da nossa vida como espíritos depende de nós. Nós é que somos os artesões da nossa felicidade, os artesões. Nós também somos os responsáveis com a nossa incúria pela nossa inscrição na roda da dor e do sofrimento. Então, se quisermos ser felizes, precisamos assumir a autoria da nossa vida com responsabilidade. O espiritismo é uma doutrina de autonomia. A doutrina espírita não fomenta dependências psicológicas de quem quer que seja. A doutrina espírita não tem sacerdotes. Inclusive, os pobres médios e os oradores espíritas que são perseguidos por nós. Porque a gente persegue. Porque a gente quer uma pessoa iluminada para seguir. A gente quer alguém que se responsabilize pelo nosso processo. a gente quer dar esse passo nesta direção a eu dei porque fulano falou isso. Porque o espírito falou aquilo. Isso não é espiritismo. O espiritismo é uma proposta de fé raciocinada e sentida, profundamente sentida para dentro. é um mergulho para dentro. Quanto mais espírita, quanto mais você acessa esses conhecimentos, quanto mais o Cristo faz sentido em você, mais corajoso você fica para olhar as suas sombras. E atravessar essa espécie de Hades, esse inferno interno. Dar conta dessas questões. Dar conta da noite das nossas inquietações. O espiritismo ele precisa nos dar essa coragem. e nos convocar a responsabilidade sobre o nosso processo. Quem tem que se mover somos nós. Nós é que somos responsáveis. Deus, nosso Pai, ele é só amor. Ele nos ama e nos dará as oportunidades. neste planeta ou no outro. Nossos irmãos que já estão sendo exilados da terra, eles não estão sendo abandonados por Deus. Eles estão tendo uma outra oportunidade num planeta que suporte ainda os seus graves conflitos. Porque a terra não suporta mais. Os justos herdarão na terra. Bem-aventurados os pacíficos, os pacificadores. Bem-aventurados aqueles que se pacificam. O trabalho de pacificação é também de pacificação do nosso lar, é também da nossa rua, do nosso bairro, do nosso trabalho, mas o trabalho de pacificação é sobremaneira nosso. Porque se não pacificarmos esses conflitos internos, nós seremos ecologicamente, numa dimensão espiritual, seres poluentes. Porque os nossos conflitos, eles reverberam, eles são plasmados, os nossos pensamentos conflituosos, eles são plasmados na psicosfera de onde estivermos. nós pesaremos a economia espiritual de todos os lugares onde estivermos, porque somos seres facilmente magoados, porque somos seres rancorosos, porque somos seres excessivamente vaidosos ainda, somos, não estamos. Então, nós pesamos ecologicamente, trazemos sombra, mas se ao contrário, sombra e pesar para os lugares, não tem gente que outro dia, faz tempo, eu ganhei um pé de pimentinha, coisa mais linda, cheia de pimentinha, parecia umas maçãzinhas, veio uma amiga, uma amiga aqui em casa, minha gente, no outro dia, não murchou não, é queimou como se tivesse estorricado, veja que energia, veja que pensamentos, a planta absorveu, aqui em casa tinha um jarmineiro, eu gosto muito de planta, eu gosto muito dos animais, gosto das árvores, quando estou cansada, sem energia, também triste, eu costumo andar entre as árvores, e abraçá-las, conversar com elas, aqui tem o mar também, o mar também é muito terapêutico, mas eu gosto muito das árvores, as árvores elas têm fluidos terapêuticos, são medicamentos, elas são nossas irmãs, não é por outra razão que estamos tão deprimidos, ansiosos e enlouquecidos, nós não convivemos com a natureza, nós dominamos a natureza, e retiramos as árvores, nos afastamos das nossas amigas, achando de forma tão equivocada, que não somos seres da natureza, que não precisamos delas, aqui na minha casa tinha um jasmin brasileiro, lindo, jasmin laranja, perfumado, ele florescia tanto, o chão ficava cheio daquelas florzinhas brancas, elas são tão perfumadas, eram tão perfumadas, que eu pegava elas e botava num saquinho, levava, mais de uma vez levei para a reunião mediúnica do Peixotinho e dava uma para cada participante, porque também é o cheiro do espírito Sheila, quando o espírito Sheila se apresenta, a gente sente o perfume de jasmin, muitas vezes, não sei se alguém já teve essa experiência, que trabalha em a União Mediúnica aqui, e sentiu o perfume de Sheila, e eu gostava tanto, mas tanto do meu jasmin e um dia, eu cheguei e ele estava morrendo, secando, eu chamei o jardineiro e disse, Felipe, o que aconteceu? Ela está ficando doente e o jardineiro, na sua humilde sabedoria, ele disse, essa planta gosta da senhora, dona Nani, ela lhe defendeu de um mal, ela pegou o mal todo para ela, ela está morrendo, eu disse o que, Felipe? Alguém entrou aqui e lhe desejou muito mal, e ela puxou, eu fiquei impressionada e a planta morreu mesmo, minha gente, Felipe disse que vai trazer uma muda de jasminheiro nova para mim, então é isso, a gente precisa perceber que quando nós nos iluminamos, pacificamos os nossos conflitos, nos tornamos seres pacíficos, nós passamos a integrar a orquestra da paz, aqui na terra e em todo o universo, mas enquanto estamos presos nesses conflitos, nesses tormentos, nas viciações, nas angústias, nós estamos poluindo, pesando, machucando, matando e a doutrina espírita, ela nos convoca a mudarmos essa estrutura, pensar um Cristo todo psicológico, quando você pega as passagens do evangelho e tenta dar um sentido ético para a sua alma, o que essa passagem significa numa dimensão simbólica para mim, como um ser andarilho, como esse ser que está viajando, e a gente, às vezes, é preciso desidentificar o Cristo, inclusive das religiões, porque muitas religiões projetam no Cristo, em Jesus, o poeta da vida, a sombra humana, é isso que a gente vê, e no entanto ele não criou religião nenhuma, não é? O espiritismo é uma religião, sim, mas tome muito cuidado, o espiritismo jamais se presta a qualquer tipo de fanatismo, eu quero seguir trazendo ainda alguns pontos, falei tanto, tanto, meu Jesus, esqueci de trazer umas coisas aqui, aí não vou trazer isso, porque isso não vai dar tempo, eu vou mais adiante, Jung vai dizer que a vida acontece no equilíbrio entre alegria e dor, quem não se arrisca para além da realidade jamais encontrará a verdade, faz parte do processo existencial nós passarmos por momentos de dor, é da existência, então nós vamos passar por momentos bons, mais ou menos e momentos de dor, isso faz parte do processo, cada experiência aqui da Terra, a gente precisa perceber que as circunstâncias são experiências, as dores, as doenças, as dificuldades, nós estamos inscritos na experiência, como a gente vai lidar de maneira menos conflituosa, entendendo melhor, procurando pacificar, procurando obedecer os desígnios divinos, resignar-se em algumas situações, ou revoltar-se, gerar conflito, é que vai determinar se nós vamos ser aprovados na experiência, porque a maioria de nós estamos aqui na condição de repetentes, estamos repetindo experiências fracassadas, então a gente precisa olhar para as circunstâncias, veja a palavra circunstância, o que é circunstancial é marcado pela impermanência, não é para sempre, a gente precisa passar pela circunstância virando o espelho para a gente e dando conta, o que é que isso me ensina, o que é que essa experiência está me ensinando, o que é que essa dor traz para mim, como espírito, e aí a gente conclui, porque eu lembro que a quem pediu para deixar um tempinho, com uma mensagem de Joana, quando ela diz assim, a conquista do significado psicológico, espiritual de todo indivíduo depende do esforço empreendido para decifrar-se, deslindar-se das amarras que o retém na retaguarda já vencida, trabalhando moralmente em favor da conquista dos sentidos existenciais profundos, olha o que diz a benfeitora, fechando aqui os ensinamentos, ela também vai dizer, silencia tuas ansiedades, silencia as ansiedades do sentimento e acalma os tormentos, reflexionando em torno das tuas reais necessidades, aprofunda a autoanálise e tenha coragem de te desnudar perante tua própria consciência. Ela vai dizer isso nesse mesmo livro que a gente citou anteriormente. E por fim, ela vai apresentar no livro Florações Evangélicas uma proposta terapêutica. Ela vai dizer o labor fraternal, quer dizer o trabalho no bem, o trabalho no bem, o culto doméstico do evangelho no lar, um pensamento de otimismo frequente, quer dizer cultivar pensamentos otimistas, o momento de recolhimento de oração, a par do uso da água magnetizada, do passe, vão produzir expressiva terapêutica, uma valiosa terapêutica e de imediatos resultados para aquisição de saúde, de renovação e de superação dos conflitos. Muita paz, meus irmãos, muita paz. Estejamos juntos todos nós, orando uns pelos outros para que nós consigamos superar nossos conflitos. Fantástico, Nani. Obrigada, querida. É com você, então, Rafa. Nani, nós temos algumas perguntas aqui, palestra é excelente, muito obrigado. A primeira pergunta que chegou no privado foi, a melhor maneira de realizar a reforma íntima é sempre ter a consciência da responsabilidade de nossos atos e ambientes. Eu também observo que estamos conectados diretamente ou indiretamente quando algo negativo ocorre conosco ou com o próximo. então, como não deixar essa consciência da responsabilidade de tudo e todos se tornar sentimentos paralisantes de medo e culpa? A coisa não é tão simples, não é tão controlado, você tem que dar conta de você. O que as pessoas fazem, o que está acontecendo aqui no mundo, você vai olhar para você, pés cruzar sua alma, como me sinto. O que é isso? Que reação é essa que eu estou tendo? Isso é medo? O que é que o medo fala de mim? Como eu posso regular essa emoção? Então, assim, para regular uma emoção como medo, como raiva, primeiro eu tenho que entender que tanto medo como raiva são emoções que a gente considera negativas, elas são protetivas. A raiva, ela tem uma função biológica protetiva. Então, se eu não aceito a raiva que eu estou sentindo, se eu não reconheço que eu estou sentindo raiva e se eu bloqueio isso, não quero dar conta, a raiva não vai embora, não, ela vai ficar lá dentro de você e vai virar do humor, vai virar doença. Então, assim, ser cristão não é virar as costas para essas emoções. Nós vamos ser confrontados, sim. Nós vamos nos deparar com situações que vão mobilizar essas questões. Então, percebe o que está acontecendo contigo. O que está acontecendo com o outro, o máximo que você pode fazer é orar, conversar com a pessoa, mas o trabalho de mudança do outro não é teu. você não pode mover ninguém, você só pode se mover, você pode ajudar. Então, como que você vai se mover das situações? Se algo provoca medo em você e você não trabalha isso, você vai ficar congelado, você vai ficar paralisado, você vai desenvolver comportamentos evitativos, comportamentos evitativos, e quanto mais você evita, porque com medo, mais medo você tem. Então, superar o medo, superar a raiva e outras emoções, ressentimentos, emoções negativas e desarticuladoras, porque se cultivadas e agasalhadas, elas desarticulam dos centros de força. É preciso que compassivamente eu enxergue que aquela emoção ela está me atravessando e que eu converse com ela. Medo, o que você está dizendo de mim? O que isso fala da minha história? Por que eu estou sentindo tanto medo aqui? Eu sinto raiva dessa situação, dessa situação. E a partir daí eu posso trabalhar a iluminação do processo. Eu não sei se me diz clara, mas foi como eu entendi a tua pergunta. Acho que está ótimo, sim. Nós temos uma outra pergunta aqui. O que você nos diz sobre conseguirmos nos livrar de influências negativas com a nossa positividade? Ou seja, quando temos atitudes do bem, não nos livramos dos ataques negativos? Você está falando de sintonia vibracional. mas eu queria dizer uma coisa a você, nem sempre a gente consegue ficar positivo o tempo todo, então vamos ser mais compassivos, porque senão fica aquele negócio que o povo fala, de positividade tosca. Então, assim, não é ficar positivo o tempo todo, mas reconhecer o que está acontecendo com você e trabalhar isso. Há momentos que você não vai conseguir ficar positivo, que você vai ser atingido, você vai sentir que você é humano, faz parte da sua humanidade, mas quando você começa a trabalhar essas questões em você, quando você começa a agir no bem, a pensar no bem, até condutas iluminadas, aquilo não te toma. Eu tenho uma história rápida, eu lembro que uma vez uma pessoa da casa espírita que eu trabalho, ela ficou muito incomodada com o trabalho que eu estava realizando lá, porque existe isso na casa espírita, sabia, sabia não, que existe ciúme, como existe, que onde tem ser humano e casa espírita minha gente entenda, é lugar de gente perturbada, os perturbados todos se unem para se curar, para se melhorar, e aí essa moça, ela estava tão incomodada com isso, que ela fez uma carta, só que eu não sabia que ela estava incomodada, e eu gostava tanto dela, eu gosto dela, e ela mandou essa carta por uma pessoa, dizendo um bocado de coisa lá para mim, dando a carta, e a pessoa diz, fulano, fulano, acha que você está errando, se equivocando, e ela não teve coragem de falar, então ela botou nessa carta, aí eu deixei a cartinha, eu senti aquilo, eu senti uma pontada assim, senti a vibração, captei, fiquei triste na hora, e me veio uma coisa assim, eu senti, me veio uma coisa assim, de dentro, eu não vou receber essa carta, eu disse, eu não vou, eu sinto muito, mas eu não vou receber essa carta, você não vai nem abrir, não, você vai devolver para ela com um abraço, não vou ler, porque eu tenho tão boa impressão dela, e se eu ler, talvez eu não fique com essa boa impressão, quer dizer, nesses minutos que isso aconteceu, eu tomei um choque com aquela negatividade, de receber aquela rejeição, eu consegui, eu senti e consegui fazer o que? Modular, e ter naquele momento uma postura conflituosa ou pacificadora, faz sentido? Agora, depois, como diz aqui em Pernambuco, eu fiquei um pouco arretada, depois eu fiquei assim, mas por que fulana não gosta de mim? Por que ela está fazendo isso? Eu senti a tristeza, eu senti a rejeição, e aí eu notei que quando eu cheguei no centro do Peixotinho, ela estava lá, eu passei sem cumprimentar ela, quando eu cheguei ali, mas também eu tenho um espírito protetor, que ele puxa muito minha orelha, e eu escuto, aí quando eu estava subindo a escada, ele fez, não é cumprimentar não, no meu pé de ouvido, eu fiz, ela não vai querer falar comigo, e aí eu voltei, cheguei até ela, e disse, eu vim te dar o abraço que eu mandei com a carta, e abracei, pronto, acabou o pantinho, eu não sei o que ela escreveu, e até hoje a gente é amiga, porque aquilo estava nela, não estava em mim, e os conflitos eram de quem? Dela, eu não recebi, então respondendo a tua pergunta, não entrei na faixa vibratória, no dial, na rádio daquele conflito, nós temos liberdade, nós podemos fazer isso, a gente tem que ter a capacidade de dizer para a pessoa, isso é teu, isso não é meu, isso está em você, o que está em mim é outra coisa, ok? Excelente, uma pessoa que lhe irrita pode não ser uma sombra projetada do que você é, mas sim algo oposto ao que você é, que você não consegue entender? se a pessoa lhe irrita, ela está tocando na sua sombra, ela está movendo, mexendo no seu complexo, a forma como está movendo vai depender, tem um exemplo rápido, tem uma pessoa da família do meu esposo que me irritava demais, eu não gostava do jeito que ela falava, aquilo muito assim, aquela mulher, aquilo meloso demais, e sempre falando aquela mulher como se fosse passiva demais, e eu fui educada de uma forma assim, minha mãe criou quatro mulheres e um homem, são cinco filhos, as quatro mulheres foram criadas feito homem e meu irmão feito mulher, vamos dizer assim, é assim, a gente foi criada para lutar, para enfrentar, para, entende? Então, tem uma coisa na minha família, na cultura das mulheres da minha família ancestral, da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe, minhas irmãs e eu, mulheres guerreiras, mulheres muito potentes, assim, de não baixar a cabeça, de enfrentar as coisas, e essa pessoa, ela era o oposto, e ela me irritava, lógico que eu não dizia, era um negócio dentro de mim, e aí, na minha análise, eu percebi que ela tocava num aspecto meu, que era o seguinte, na minha família, ser forte e guerreira era uma obrigação, é a marca de todas as mulheres, então, aquela mulher tão frágil, tocava na minha angústia de não poder jamais me mostrar o quê? Então, não era sobre ela, era sobre quem? Sobre mim mesma, eu precisei trabalhar no meu processo de análise, aceitando que eu podia ser mais femininazinha, podia fazer uma manha, um dengo também, sem problema nenhum, mas isso era um conflito que eu tinha, eu tinha que ser forte o tempo todo, faz sentido? Temos uma última pergunta aqui, até pela questão de horário, que agradecemos você ficar aí até um pouquinho mais tarde, a convivência com pessoas de diferentes temperamentos e predisposições emocionais pode resultar em oscilações afetivas e sentimentais, desencadeando perturbações espirituais? Sim, sim, você convive o tempo todo com gente perturbada, com pessoas com vários conflitos, rapaz, tenha compaixão de você também, busque espaços de paz, busque convivência com pessoas mais serenas, não quer dizer que você vai deixar de ajudar, de amparar as pessoas mais conflituosas, mas o tempo todo você convivendo com pessoas assim, é difícil você sustentar, não é? Então, assim, às vezes é inevitável, às vezes é uma pessoa da família, mas mesmo assim, busque os espaços que você possa se pacificar, que você possa estar mais tranquila, onde haja o que André Luiz fala de vibrações compensadas, pessoas que quando veem você sorrim, que trocam fluidos de amor com você, porque a gente precisa, não brinque não, não vá dar uma, como diz aqui em Pernambuco, de cavalo do cão, não, a gente precisa de estar junto de gente que nos quer bem, receber olhar de amor, olhar de carinho, uma pessoa que dê um cheiro na cabeça da gente, precisa, conviver só com pessoas conflituosas o tempo todo, sem ter um tempo de trégua, você vai adoecer, não é? Então, precisamos de natureza, precisamos de conversas boas, a melhor coisa que a gente pode fazer é ter rede de amigo, não se afaste dos seus amigos, tenha redes de amigos, grupos de amigos, marque para conversar, marque para tomar um café, marque para rir, faça uma comidinha, traga o povo para sua casa só para rir e falar besteira, isso é saúde, isso é alegria, a gente não tem que viver o tempo todo, pelo contrário, vamos construir a paz, fazer paz e procurar também espaços que nutram nossa alma porque as lutas estão aí para todos nós, é o momento da transição e ninguém aqui está passeando, tem ninguém aqui passeando, está todo mundo passando por esta ou aquela situação, então crie momentos de paz, de convivência com pessoas amorosas que vão lhe fortalecer, é importante isso. Nani, muitíssimo obrigado, foram perguntas, foram respostas às perguntas excelentes, juntamente com a palestra muito bonita e muito esclarecedora, já temos muitas pessoas no chat agradecendo e elogiando essa palestra. se a gente pudesse por favor encerrar com quaisquer considerações finais que você tenha e se você puder fazer a nossa prece de encerramento seria excelente, por favor. Eu gostaria de agradecer profundamente a oportunidade de estar aqui. Antes de iniciar a palestra, eu estava muito cansada, hoje eu trabalhei demais, eu pensei até em dizer aqui, mas acho que eu não vou aguentar, porque hoje eu esqueci que era final de mês e eu trabalho dobrado, eu trabalho no MP, no Ministério Público e trabalho no consultório, então foi muito trabalho hoje e eu disse gente, eu não vou aguentar e eu ainda tenho a tarefa no Caritas. Quando eu sentei aqui, eu senti a presença de uma entidade que chegou e cuidou de mim tão amorosamente. Eu estou boinha, eu fico aqui agora mais de três horas falando, cheia de energia, me sentindo amada, o Glosco tem uma espiritualidade maravilhosa que protege a todos que estão envolvidos nesse trabalho. Eu senti esse amor. Agradeço aos benfeitores espirituais do Glosso que me deram energia, me vitalizaram, por isso agradeço a oportunidade de estar aqui. Venham sempre, pode chamar, porque eu estou comprometida com esse trabalho também. Peço a Jesus, a Maria Santíssima, nossa mãe protetor, que do seu coração amoroso se irradie nesse momento fluidos de amor, fluidos terapêuticos, fluidos de paz, que alcance a todo o orbe e terra, mas também por acréscimo de misericórdia que alcança os nossos lares, os nossos afetos, os nossos corações. Abençoa-nos, Jesus, abençoa-nos, Maria. Assim seja.